Foi o início da história, foi assim, o Freijão era muito amigo da gente. Aí quando foi uma sexta-feira, eu fui, não tinha missa aqui, aí toda primeira sexta-feira eu ia pra Guaraciaba, a primeira sexta-feira lá, participava lá. Aí ele foi e me chamou pra falar sobre o terreno. Aí eu disse pra ele que eu tenha um filho especial, eu disse a ele que não podia assim conversar com ele logo, porque eu tinha deixado meu filho, tava dormindo, eu tinha que voltar logo. Aí eu disse a ele que ele viesse lá em casa, aí quando foi a tarde ele veio lá em casa. Aí ele falou sobre o mosteiro, se eu doava, se eu doava ou não, se eu vendia o terreno. Aí eu disse assim, Freijão, se fosse para o mundo, eu nem vendia e nem doava, não fazia nada. Mas como é pra Deus, porque eu tenho ele, porque foi Deus que me deu. Se eu tenho, foi Deus que me deu, eu tô devolvendo pra Deus. Aí ele disse assim, não, dona Socorro, mas pense, fale com sua família, com seu esposo. Eu disse, não, eu não tenho esposo não, eu sou viúva. Aí ele disse assim, não mais pense, fale com seus filhos. Eu disse, não, Freijão, pois tá resolvido. Ele ficou duvindo assim, ele achava que eu não ia dar, né? Porque eu fui assim de repente, ele falou e na mesma hora eu dei logo a resposta pra ele. Ele mandou, eu pensei, não, tá, eu vou doar. Se fosse para o mundo, eu nem vendia, nem dava, não fazia nada. Mas como é pra Deus, porque aqui é uma obra de Deus. Aí eu fui e doei o terreno pra ele. Agora só que muitas pessoas, várias pessoas iam lá em casa. Às vezes tinha gente que ia de duas, três vezes ao dia pra me desistir. Porque ele disse que eu tava doendo uma coisa que eu não sabia nem pra quem era. Que eu tava doando. E outras imagens de Deus foram muito bom comigo. Assim, foi, ontem eu até falei isso, aí sobre sair na missa. Que Deus foi muito misericórdia comigo e que eu não desisti. Porque as tentações eram demais. O pessoal dizendo que eu tava tirando dos meus filhos. Que eu tenho um filho que é especial, que eu tava tirando dos filhos. Pra dar com as pessoas que eu nem conhecia. Pra mim, elas são tudo assim pra mim. São minha mãe, minha família, tudo que eu quero é com elas aqui. Todo problema que eu sinto assim, que eu não tenho um esposo. Assim, minha família também. Não tô falando assim mal da minha família. Não me dá assim muita atenção em tudo. Aí tudo é pra cá. Aí tem a mãe Consolação aí, que é meu ombro aí. É de tudo aí. É toda hora. Elas tão do meu lado aqui pro... Pro que der. E eu assim, os momentos difíceis que eu já passei. No final do ano, eu passei um assalto lá em casa. Aí eu fiquei aqui, fiquei com elas aqui, viajando pro Fortaleza. Eu fiquei aqui com elas. Elas me dão o maior carinho, a maior atenção. Pra mim, elas são tudo na minha vida. Aí Deus achava que eu ia passar por momentos difíceis. Aí colocaram elas na minha vida. Porque se não fossem elas, eu não sei o que seria de mim. Mas Deus preparasse com tudo na hora certa. Pra mim, foi uma bênção. Pra mim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a te mostrar aqui. Aí eu digo que elas virem de oração, orando, rezando, trabalhando. Só virem mesmo pra Deus. Porque elas vivem só de oração, fazendo só pra fazer o bem a todo mundo. Porque o serviço delas só é assim mesmo. Pra mim, é assim. Agora, se ninguém acha que não é mais pra mim, elas são as santas pra mim.